Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17 E sim, hoje eu tô com a minha roupa normal e tô sem bigode Por causa que hoje é dia do mano lajota fazer coisas de lajota Então hoje não vai ter coisa da associação bigode Mas vai ter RP mesmo assim, pode ficar tranquilo E bom, mas antes de qualquer coisa, no último vídeo Nós fizemos um método raro novo no Minecraft 1.7 Pra conseguir matar o Wither sem dar nenhum hit nele Ou matar em 5 segundos Então se você quer ver, quer aprender E ver o que aconteceu no episódio que foi muito legal Rolando os bagulhos com foca Passa na descrição que o link da playlist completa da série tá aqui, beleza? E aproveita que você já desceu Vamos deixar o gostei desse vídeo Porque é o seguinte Se esse vídeo aqui pegar 25 mil gosteis Mas a meta boa, a meta boa, vamos combinar Mano lajota vai postar 2 vídeos de TopCraft amanhã 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 Então deixa o gostei e se inscreve no canal também Que é muito importante, a gente tá quase chegando a 600 mil Então se inscreva no canal LXGJ E comentem pros amigos e se inscrevam no canal LXGJ também É muito bom né, é muito bom né Aqui estamos em casa, aqui é o ambiente familiar Aqui tá como? Tá eu, tá vocês meus amigos, tá todo mundo junto Tá todo mundo junto Então aqui é nossa casa, obrigado, obrigado Se inscrevam E é isso aí Bom, do último vídeo pra cá Rolou bastante coisa É, eu fiquei de negociar com a Nogal Com as cabeças novas que eu tenho E eu também fiquei de ir lá na broderagem Ver se eu preciso de mais algum encantamento, né Eu tava querendo na real Ver se tem como melhorar o meu arco Ou fazer tipo uma armadura reserva, tá ligado? Pra ter mais de uma armadura Eu acho que é uma ideia bem boa Porém, eu tava olhando aqui Eu tinha um ender chest Me roubaram um ender chest? Manos, eu estou achando que me roubaram um ender chest Tá, tudo bem Depois eu vou atrás de arrumar outro ender chest Agora não é um problema isso Enfim, no último vídeo Pra quem não tá ligado Eu fiz o bagulado Eu consegui o beacon muito bom Muito da hora e eficiente E a gente vai ter a primeira utilidade pra ele logo agora Então vamos lá em cima pegar ele Por causa que no último Ontem ele tava gravando uns takes de roleplay Daí a gente acabou colocando ele aqui E tá O meu beacon estava exatamente aqui Onde tem uma moldura e um assinador O cara roubou meu beacon e deixou a assinatura Os cara não respeita mais Os cara não respeita mais Os cara não tá nem aí Mano, os cara veio na minha casa Roubou o meu beacon E só deixou um Fui eu, fui eu Na moral isso Não tem nenhum outro bolo não Na moral mesmo Tá aqui, não tá aqui Tá, eu olhei os boles dele aqui também Não tá aqui Não, pera, não Não, não, não Calma Seguinte Literalmente Ontem a última vez que o Apple entrou no servidor Ele tava lá na prefeitura E ele falou comigo E ele não entra hoje no servidor Por causa que ele foi no dentista Não foi ele Não tem como ser ele Porque literalmente Ele hoje tinha tempo da vida real pra entrar aqui Será que a pessoa roubou mais coisa? Tá, calma Deixa eu olhar toda a irmandade aqui Isso tá estranho O cofre do The Last tá aberto Não, não tem nenhum assinado A Pra incriminar ele aqui, né Vamos olhar na casa do House e do Pedrux Mas quem iria querer incriminar ele? Tá, isso é estranho Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui na casa do Pedrux Previsando que eu tô aqui já Pronto, fiz uma carinha pra ele Com as cabeças de dragão dele Será que ele vai perceber? Vamos olhar a casa do House também Porque isso aqui tá errado Na real Vamos na calma, né? Vai que a gente pega a pessoa em flagra Bom, na casa do House não tem nada Tá, isso mesmo assim ainda tá muito estranho Tá, isso é bem estranho Enfim, tamo aqui na área da Craft Girls Vamos ver se elas foram roubadas ou algo do tipo Ah, tem minha amiga ali Acorda, 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 acorda Ai, ai Mano, por favor, por favor, por favor Oi, calma Oi, o que? Calma Faz um story fazendo 10 polichinelos e me marca Eu não sei fazer polichinelo Por favor, faz qualquer coisa, mano Pula dando palma, velho Por quê? Por favor, é que eu tô com 500 acumulado, mano Cada pessoa que postar é menos 10 pra mim Posso cogitar, posso cogitar Gente, me segue no Instagram, vai Vou ver se eu faço esse bagulho Você vai ser um ótimo, amiga Calma, calma, calma Amiga, amiga Vim conversar com você sobre assuntos sérios Você tem interesse em comprar a cabeça já ou ainda não? Ainda não, o House ainda não me contactou Ok, ok, ok Só que, então, eu vim pra falar com outra coisa Lembra que eu consegui o beacon? Aham Eu coloquei ele no chão da minha casa pra comemorar, né Ficar brincando com ele Eu fui lá agora buscar ele Então, você tem alguma informação? É um beacon, tá ligado? Vamos com o carro, é um beacon Mano Pera, já não mandaram aí Eu lembro que mandaram uma trollagem lá pra casa do Nonô Que tava com a mesma assinatura, cara Então, pesquisas apontam, vulgo o jornal, que foi o Jazz Só que o Jazz não entrou desde a hora que eu coloquei o beacon no chão Eu tenho certeza E nem o Apu, o Apu também não entrou É, véi, só arraste uma pessoa, né Ah, e essa pessoa, essa pessoa não tá nem lá em mim nesse momento Tu acabou de mandar um aí, tu acabou de mandar um aí Muito obrigado pela informação Aliás, não sumiu nada seu, né Ou sumiu Até agora não Peraí, cadê meu pássaro? Cadê meu pássaros? Que? Mano, roubaram teu pássaro Roubaram meu pássaro, velho Roubaram teu pássaro, velho Roubaram um pássaro Que? Ah não, cara Como assim? Ninguém tinha reparado quando o pássaro sumiu, velho Ok, ok Eu vou investigar isso Se eu souber de alguma coisa eu te falo, tá bom? Ok, muito obrigada Recupera meu pássaro, velho Por favor Tá, que cor que ele era? Azulzinho, claro Tá, isso é estranho Bom, obrigado pelas informações E vamos procurar esse pássaro Tchau Tá bom, tchau Tá, bom Temos aqui uma ameaça de Aiu fez isso Ela soltou sem querer Aiu fez isso, pelo jeito E tem um pássaro roubado, né Tem um pássaro roubado Tá, aqui é a base de todas as Craft Girls juntas, né Eu quero achar a casa da Aiu em si A casa dela, se não me engano, ali em cima Era essa aqui é a casa dela, não é? Dá pra subir por aqui? Deixa eu ver Tá, tô na casa dela Tem a cabeça de Vitor e Esqueleton dela Tem um pássaro Ah, eu achei o pássaro, então Achei teu pássaro Eu achei Aonde, onde, onde? Aqui, vem cá Aqui, ó Aqui dentro Na galhada Roubado Mas não é esse Tu falou que era azul Mas esse é o da Aiu Ela também tinha o azul Tá, tá O meu ainda tava de cabeça pra baixo, velho O meu tava de cabeça pra baixo Tá, não achei teu pássaro Não achei teu pássaro Caraca Meu pássaro tava doente, cara Eu tava tendo que dar cuidados especiais pra ele Porque alguém deixou ele doente Como assim deixou ele doente? Não fui eu Foi alguém que deixou ele doente na minha casa, entendeu Eu tava cuidando dele E aí agora roubaram Meu pássaro é doente, velho Mano, mas por que alguém roubar um... Será que tão tratando dele? Pode, tá tratando dele Tá tratando dele Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô me achando na casa de todo mundo Mas por enquanto eu não tô achando nada Tipo, incriminador Mas eu tô, eu tô meio pá Tô meio pá Será que não é você que tá aqui tentando limpar sua própria barra E tá fazendo isso só pra, né Porque eu ia roubar o meu próprio beacon Com o que que eu ia ganhar roubando eu mesmo E se eu ocupasse o ar Porque eu ia falar que ele não tá online Porque você que é treta Você gosta de uma treta Você fala assim, ó Você faz as coisas aí Você põe lá, põe fogo no parquinho e mete o peito Entendeu? É só para isso Olha, quem tá fazendo isso É a pessoa que culpou a puta bagulha Eu não culpei, eu não culpei, eu não culpei Eu não culpei, eu não culpei Tá, tudo bem Você tem um ponto Pode ser então É só descobrir quem é essa pessoa agora então Ah, mas como? Foi tu, né? Eu Sai de perto Sai de perto, sua ladra Por que que eu roubaria um bico agora? Eu te dei a cabeça de meter esqueleto, mano? Justo, 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 justo Caraca, desumil... Caraca, desumildaça Ricona, ricona Esse é o mundo de trader, né? Bom, eu vou continuar pesquisando Depois eu te fofoco mais, beleza? Obrigado pela ajuda Bom, gente Pelo jeito Não tinha nada muito suspeito lá Mas tudo bem Eu tô de olho na Nogal ali Mas ela parece tudo bem Então, não sei Vamos ver se o Foca tá aqui Se ele tá ausente ou não E vamos falar com ele Foca, foca Opa, opa Opa Foca Foca Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Pode entrar Pode entrar Pode entrar E aí, meu querido Que isso? Que isso? Tem uma criação artificial de alias O cara tá criando pipa Minhas pipa Deixa minhas pipa aí, velho Tô criando pipa agora Seguinte, mano Seguinte Aconteceu uma coisa muito estranha hoje Que eu loguei no servidor E no lugar do meu bico Tinha esse papel Roubaram meu bico Tu vê alguma coisa Sabe alguma coisa? Tipo, eu olhei por toda a vila da Irmandade E eu não achei nada E eu dei uma olhada Na casa da Nogal também E eu falei com ela E também não sabia de nada, cara E eu não sei o que fazer, cara Roubaram meu bico E colocaram assinado A A, 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 U e A, P É, eu olhei na casa do Apu Não achei nada, sabe Será que foi a I, U, velho? Cara, tu acha? Mano, porque tipo Sei lá, velho Tipo assim, ó A I, U A gente já tá me devendo há um tempo já Que ela me incriminou e tal Não sei se tu viu E, tipo Ela tá devendo, tá ligado? Se fosse a gente confiar de alguém Eu não desconfiaria dela Mano, tu quer investigar, velho? Lá, sei lá Não, mano Eu dei uma olhada Eu não achei Vamos lá Vai que você tem mais sorte que eu Se a gente consegue achar alguma coisa Então, bora, mano Bora Beleza Dá uma olhada nos baús dela Vai que ela, sei lá Deixou no baú O bico É, eu não olhei nenhum baú mesmo Agora que você falou Não parei pra pensar Que eu já não olhei nenhum baú, mano Ah, tu olhou só por fora Tipo Pra ver se ela tinha deixado no chão É que é muito morro aqui Eu não sei de quem que é as casas Ó A casa da I, U É essa daqui de trás Bem de trás Essa daqui da Nogal Essa daqui da Jude Aham Essa daqui Essa daqui Essa da I, U É essa daqui, ó Essa daqui Ah, tem uma entrada aqui Eu achei que era no outro canto Entrada Sim, sim Não, não Por trás também Ó, tem aqui os baús dela, véi Se tiver tem alguns baús Pois é, mas tem muito baú Aqui tem um papel, ó Ó, aqui tem um papel Assinado A também, véi Aqui Mas espera Por que ela deixaria um papel aí Assinado A, véi Esse aqui é o baú de minério dela? É, o baú de minério Ó, ouro aqui Isso dá a entender Que roubaram uma shuker dela Também de minério Cara Vixi Então se isso não foi Ela, então foi o apu, véi Então, cara Será que, tipo Se ele não achou nada na casa dele Deve estar em um outro lugar Tipo, e o lugar que a gente tá mais trabalhando É lá pra perto da prefeitura, véi Eu tenho algumas coisas pra arrumar Mas daqui a pouco eu vou lá Da manhã da prefeitura Eu preciso craftar uns itens Eu vou demorar uns 10 minutos Daí, tipo Eu vou arrumar tudo que tem pra arrumar Depois eu vou, então Mas, cara Beleza, beleza Isso é muito estranho Tipo, cara Cara, se tu achar alguma coisa Tu me fala que eu vou junto lá Tá ligado Eu tô indo pra lá Tipo, eu vou resolver os negócios lá Mas quando tu for resolver lá Eu vou investigar E tu me fala, beleza Não, beleza Eu vou demorar pra ir Mas quando eu for, eu te aviso Então, tá bom Até daqui a pouco Tranquilo Obrigado Falou, meu querido Isso foi 10.000% estranho Primeiro Não tem por que ser aí Porque ela ontem me deu Nederita dos bagulho todos Pra me ajudar Então, ela tá de boa comigo Não tem como ser o apu Porque ele não tá online O foco Tá jogando a culpa no apu Do nada E ele foi de primeira No baú da Ayu E achou o negócio Tá estranho E a última vez Que eu vi uma pessoa Jogando a culpa na outra Foi o apu jogando a culpa Em pessoas inocentes E era o culpado era o apu Se o foco Tá jogando a culpa Assim com mais certeza Cara, aí coisa tem Até porque ele trabalha pro apu Por que ele quer fazer isso? Eu menti pra ele agora Eu falei que eu ia Arrumar uns itens Mas eu não vou arrumar nada Eu vou parar E vou pesquisar O que ele tá fazendo Por causa que No momento atual Tanto eu Quanto a Ayu e o apu Estamos de boa Tipo, eu tenho toda a minha rixa com o apu Mas a gente tava trocando informações Sobre possíveis traidores Então, tipo A gente tá conversando Algumas coisas Tipo, a gente tá brigado Mas não tá se batendo, sabe? Então, eu não vejo Por que isso acontecer Já que ele vai pra lá Logo, logo Ele vai entrar no portal Então Eu vou seguir ele Pelo portal da irmandade Tá, o foco Tá entrando no Nether ali Tá, calma Vamos, vamos Vamos também Vamos também No shift, no shift Ele não viu Ele não viu Não sei porquê Tá muito ruim, velho Porque, tipo Tem muita gente logada agora Então É, rapaz Vai, bora, bora Fé, fé Que vai dar certo Ele tá gravando Falando Ele tá gravando Falando E ele não percebeu Tá Beleza, gente Então, a gente tem que ser Muito rápido nesse momento Porque, velho Como eu falei Não tem quase ninguém Aqui na cidade O pessoal tá tudo fazendo projeto Quero fazer o seguinte Ir pela janela, velho Então, ó, bora invadir aqui E eu quebrei com a picareta errada Eu quebrei Meu Deus Isso daí vai ficar assim Cara, o único problema Que a gente tem que pegar E ir nomeando tudo, velho Meu Deus, tá Tá, ele tá no bolo Dá pra passar sem shift Eu vou tentar manter A organização aqui, velho Não tô muito Tem a barra de Netherito aqui, velho Essa barra de Netherito Tá falsa, velho Meu Deus É muito dinheiro, mano Que isso, velho Tá, ó Não vai dar pra levar tudo Bora tentar voltar pelo mesmo lugar Voltar pela janela Tá, vamos lá, lá, lá O cara vai vir aqui pra trás da estátua Pra procurar o dinheiro, tá ligado? Eu vou aproveitar esse baú de ametista Aqui da Yu Que eu peguei E vou guardar tudo certinho aqui, velho Beleza, ó Tá lá E agora Falta só pegar o resto Mano, é muito dinheiro, velho Não consegue mais o que fazer Com tanto dinheiro, velho Pegar o resto? Cadê o meu beacon? Ele roubou tudo Mas o meu beacon não tá aqui O meu beacon não está aqui Ele foi pegar mais, será? Será que ele tá aqui ainda? Mano, finalmente recuperei Meus 30 blocos de diamante, velho Ah, que saudade de mundo Que eu tava desses 30 blocos Ele tá pegando tudo mesmo Ele limpou o cofre da cidade Tipo, eu acho injusto Pegar todo o dinheiro e colocar lá Mas mesmo assim Dá todo o dinheiro da cidade Não era pra ele ter feito isso Vou ter que pegar algum baú por aqui Pra poder guardar isso Pelo amor de Deus, velho Mano, não coube tudo Será que ele vai voltar aqui? Vou ficar lá em cima Pronto, que ele não vai dar Vou deixar esse baúzinho aqui E eu vou deixar tudo organizado, velho Porque caso dê ruim Pelo menos tá tudo certinho, velho Me ferrando Beleza, mano, beleza Tamo aí com tudo Ó, mano Na moral, não tem como Uma pude desconfiada aqui, velho Simplesmente não tem como, velho Entrada trancada Só eu sei onde tem esse negócio O meu beacon não está aqui Onde está meu beacon? Mas então, gente Agora que a gente já guardou todos os... Pera, pera, pera Faltou o bico Faltou o bico do LG, velho Nossa, se ele me pega com isso daqui na mão, velho Eu tenho certeza que eu não saio vivo dessa história, velho Então, ó Bora voltar aqui no cofre Ai, meu Deus Corre, corre, corre Beleza Beleza, beacon guardada Show Tá tudo trancado agora Tudo certinho Na moral, velho Na moral Tá, eu ia falar Mano, agora que eu vi com... Tá, ele percebeu que ele não estava mutado Ele percebeu que ele não estava mutado Tá, é o seguinte Não, não, não Corre, corre, corre Aqui tem uma caverna, vou pra cá Tá, é o seguinte Ele percebeu que ele não estava mutado Eu descobri tudo E mais um pouco Ele roubou eu Roubou a Yuin, que brinando os dois E ainda de quebra Ele roubou todo o tesouro De top city, mano Roubou todo o tesouro da cidade Sinceramente eu não gostava Eu não gosto da ideia Do seu presidente A força Pegar todos os diamantes E colocar naquele lugar Mas ainda estava seguro Enquanto ele não roubou os diamantes Ainda estava lá guardado Cara, isso não se faz Eu já falei Eu não gosto de quem rouba O único problema é que eu sei que foi ele Só que eu prometi que eu não ia avazar essa informação Essa foi a minha promessa Eu não posso quebrar minha promessa Nada me impede de ameaçar ele Caraca, mano O Foca Porque o Foca Ele roubou o fã do Delete E a gente descobriu depois O Delete descobriu E o Delete foi lá Deu emprego pra ele no jornal Deixou o cara se repor na cidade E rapaz Trabalhar de novo Eu vim repor de flat Opa Tem isso aqui Tá querendo comprar pórbora? Vamos sair daqui Pra quem não é muito bom O Delete deu emprego pra ele, gente O Delete deu emprego pra ele E ele tava trabalhando com o prefeito também E trabalhou algumas coisas comigo Tipo Do jeito que tava Ele tava indo bem Eu não tinha por que ele fazer isso Ele tava cheio de diamantes Eu só não entendo de verdade Eu vou pedir ajuda pra Nogal Eu tô morrendo Aconteceu uma coisa O que? Eu descobri Quem roubou O seu capacete? Não O meu beacon E mais Me segue Ai meu Deus Não fala pra ninguém Ó Não fala pra ninguém, ok? Sim senhor, sim senhor Além de roubar o meu beacon A pessoa roubou uma shuker box Da IO Era da caixa de minério Qual minério que era? Eu não sei Eu acho que era amarela Se não me engano Mas não acabou por aí Abre qualquer cofre Qualquer um Roubaram tudo Tudo Que isso mano Meu Deus Eu tô te passando Vem Vem na associação bigodes Vem na associação bigodes conversar Vem Vem cá Senta É sério Tipo Tem um problema É complicado Tá Só tem duas pessoas Que eu confio de verdade no servidor Tipo Acima de tudo Eu real confio Porque eu sei que não vai me trair O Nonô e você Tipo Por mais que tenha todas as brincadeiras Eu real confio em tu E o Nonô Tipo Minha vida Eu confio em vocês Daí eu preciso te contando Durante aquele meu desafio do Beacon Eu tive que fazer trocas com todo mundo Não fiz? Aham E eu até comentei com você Que eu tava trocando serviço E tudo mais Pra facilitar o processo A pessoa comprou uma coisa de mim Que era eu guardar um segredo dela E ela falou que ia cometer um roubo E eu falei Ah tudo bem né A pessoa vai cometer um roubo Tudo mais E daí Hoje Investigando esse roubo agora Eu falei com algumas pessoas Olhei a vida de outras E eu vi a pessoa roubando Inflagrante Essa palavra é difícil aí Tipo eu sei quem roubou Eu vi a pessoa roubando Só que Meu Deus Eu prometi Eu não posso falar quem foi E eu não sei o que fazer Tipo eu sei onde tá o Mobicon Eu sei onde tá o Shukardaiu Eu sei onde tá todos os diamantes da cidade Só que eu tô de mãos atadas E eu real não sei o que fazer E é uma pessoa que todo mundo da cidade confia Uma pessoa que ninguém espera Eu não sei Eu queria pedir sua ajuda O que que eu faço? Calma Essa pessoa Você vendeu a sua lealdade Por qualquer coisa É Eu acho que eu não posso ser tão específico Como de adorar a pessoa Mas sim Foi uma das pessoas que eu fiz troca E em um dos momentos A pessoa falou que me forneceu itens Em troca de Eu também guardar um segredo dela E o segredo Era que ela ia roubar Só que tipo Eu não posso falar quem é Desde o começo O meu único princípio É eu ser confiável Não roubar ninguém Não passar perna em ninguém E por mais que a pessoa seja um ladrão Eu não posso encontrar meus princípios Eu comecei uma coisa Eu tenho que terminar ela Se não tem porque eu estar fazendo Toda essa revolução do bigode Toda sugestão Não faria sentido Mas teoricamente Se você ofereceu o seu serviço Sendo uma pessoa honesta e leal Essa pessoa também se te traiu Teoricamente Por quê? Porque ela contratou Ela fez um negócio com uma pessoa leal Já querendo ser desleal com você Porque ela tá fazendo uma coisa errada Não é real Tu fez eu lembrar uma coisa Nossa Tu me lembrou uma coisa muito boa Num dos momentos da conversa Eu falei assim com a pessoa Tá bom Ok Eu posso guardar seu segredo Mas você não vai me roubar, né E a pessoa falou Pode ter certeza que eu não vou te roubar E ela te roubou Eu roubou o meu beacon, né Então pronto Já era Não tem mais trato É assim A vida Acontece É isso Ela te traiu E agora você pega as suas coisas de volta E é isso Mas eu pego o meu beacon de volta Deixo as coisas fluir O que eu faço? Se você sabe quem é essa pessoa Você vai lá Ver se o seu beacon tá lá Se o seu beacon estiver lá Você fala com essa pessoa Olha só Não foi isso que a gente combinou Entendeu? Sim E você está roubando a cidade Você vai causar prejuízo pra cidade Ou você devolve tudo Ou eu vou te entregar Gosto da ideia Gosto da ideia Tá, eu vou fazer isso Eu vou falar com a pessoa agora Obrigado Não fala pra ninguém isso, tá bom? Tipo, pra ninguém Pode deixar É confidencial Tá A Nogal fez a gente lembrar Algumas coisas importantes Vamos atrás dele E vamos tentar tirar essa história ali Calma, calma Tá bom, chegamos aqui E pelo que a Nogal falou pra gente É melhor a gente chegar nele E confrontar pela cara Então vou pegar nosso peitoral Minha espada Meu machado Tô sem fome Vamos lá pra acabar com ele E tentar entender o que ele fez esse negócio Isso aqui não tá certo não Tô sem escudo Mas não tô nem aí Tô com raiva E vai sem escudo mesmo Não faz sentido alguém roubar A nossa cidade Por que você fez isso, hein? Hein? Por quê? O quê? O quê que eu fiz, véi? Você acha que eu não vi? Você acha que eu não vi? Eu não vi o quê, véi? Eu vi Eu vi no spawn Eu vi Eu te segui Eu vi Eu sei tudo Eu te segui Eu vi Por que você fez isso? Não, pera, pera Como assim tu viu tudo, véi? O que que tu viu, mano? Como assim? Você Agora No banco Tá Estátua Eu vi tudo Por quê? Tá, a gente vai conversar Não aqui A gente não pode conversar por aqui Me siga Me segue, me segue Tá bom